Agora eu vou mostrar pra vocês um tutorial. Como é que se briga na fazenda? É simples, só. O Gui fez uma sacanagem e tirou o Dinei da roça. Da prova da roça. Ele vai avisar agora pro Dinei. Olha como o Dinei vai ficar bravo. O Gui é o fazendeiro, tá lendo o recado. O pai de dormindo, tudo normal. O Gui, era eu, Gui. Era eu, mano. Não, mas era eu, Gui. O quê? Era eu que tinha ido no aviso. Pause. Repara, toda briga na fazenda começa do nada. Tá tendo uma conversinha normal, as pessoas tão ali, conversando sobre uma receita de bolo, lembrando quais são as capitanias hereditárias, de repente começa uma discussão. É sempre do nada, meuzinho, não tem um motivo de verdade, sabe? É que nem casal, depois de ter 30 anos de casado, sabe? Qualquer negocinho já é motivo, entendeu? Agora reparem na característica principal da fazenda. Você nunca pode falar uma frase apenas uma vez. Você tem que repetir essa frase. Solta. Cada um vota em quem quer, mano. Tá bom então, Gui. Tá beleza. Beleza. Cada um vota em... Acabou o grupo. Não tem mais, né, sô? Acabou o grupo. Acabou o grupo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Pausa, volta. Vamos lá, vai começar, hein? Vamos contar quantas vezes o Dinei vai falar a frase, acabou o grupo, hein? Acabou o grupo. Não tem mais, né, sô? Acabou o grupo. Acabou o grupo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acabou o grupo. Acabou o grupo. Mas se você fosse consciente, era pra mim, né? Agora vamos voltar. E no mesmo bololô, você vai ver quantas vezes a Joana Imperadora falou, tá tranquilo, tá tranquilo. Só. Acabou o grupo. Não tem mais, né, sô? Acabou o grupo. Acabou o grupo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas se você fosse consciente, era pra mim ir nessa vez. Pausa. A partir de agora, eu não vou mais cantar qual frase vai ser falada. O jogo é que você vai ter que descobrir. O Belote vai dando aqui, piscando as frases, e você em casa, tenta contar comigo qual é a frase mais repetida nessa briga. Solta. Eu sou homem, assumo, mano. Eu também sou homem. Mas bom, se alguém me chama pra ir pra roça, eu vou agora. Chamei você pra ir pra roça, você vai ver se eu não conheço. Pô, eu fui já. Não dá comigo, então. Eu já fui. Então vamos comigo, então. Eu já fui. Então vamos comigo, então. Então vamos comigo, pra roça, então. Eu votei, mano. Então vamos comigo, pra roça. Volta quem quer. Vai com o fazendeiro. Eu votei. Largo o fazendeiro, pra roça, comigo. Eu votei. Largo o fazendeiro, eu quero com você, na semana que vem. Eu quero com você, na semana que vem. Você não votou nele? Morreu. Você não votou nele? Votei nele que ele já sabia, não sabia? Eu também votei nele. Então tá bom. E daí? Não votei quem quer. Acabou o grupo, filho. Eu quero ir com você também. Acabou o grupo. Eu quero ir com você. Pronto. Na semana que vem, vocês podem votar em mim que eu vou com ele. Ô, Dinei. Não, não, morreu. E agora, pra terminar, só pra ter um, assim, pra gente acabar em grande estilo, né, Mionzinho? Olha só o Gui dando o rabicho final. Conta comigo. Solta. Na semana que vem, vocês podem votar em mim que eu vou com ele. Ô, Dinei. Não, não, morreu. Dinei. Não vota em mim agora. Quem quiser essa parada aqui, não vota agora em mim. Vota comigo na semana que vem que eu vou pra prova. Dinei. Beleza, beleza aqui. Beleza. Pausa. Foram seis Dinei, só pra acabar. Dinei, Dinei, Mionzinho, 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 Mionzinho. A vida lá na fazenda é assim, né, Mionzinho? Isso é difícil demais de conviver assim. Repara agora. Começou a treta forte. Ela começou a arrancar o cachecol. E falou, tá tranquilo. Essa combinação quer dizer que a treta vai comer. O manteigão, que tá ali, né, preservando pela paz na casa, vai entrar pra tentar apartar. E o compadre Washington também. Vamos ver isso, porque isso é muito lógico, hein. Solta. Tem um. Não, sacou. Olha lá, olha lá. Pausa agora. O genial é isso. Porque ela fala, Thiago, tira a mão de mim. E o compadre, que vai estar no meio, ele se atrapalha. Porque ele vai ter, ele tá tentando segurar a Joana. E aí, quando ela fala, tira a mão de mim, ele fica com tanto medo que ele começa a tirar a mão do Thiago. Olha isso, ó. Solta.